Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços. Há nos meus olhos ironias e cansaços. E cruzo os braços. E nunca vou por ali. A minha glória é esta. É criar desumanidades, não acompanhar ninguém. Só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se ao que busco saber, nenhum de vós responde. Por que me repetis vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemonhar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi somente para desflorar florestas virgens. E desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós. E vós há mais o que é fácil. Eu amo longe e a miragem. Amo os abismos, as torrentes, os desertos. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho arder na noite escura. E sinto espuma e sangue e cântico nos lábios. Aqui ninguém me dê piedosas intenções. Ninguém me peça definições. Ninguém me diga... Vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou. É uma onda que se a levantou. É um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou. Não sei por onde vou. Não sei para onde vou. Sei que não vou por aí. Eu fui Só pra te ver dobrar A rua do nosso lugar Pra ver se corria ou não Eu quis Ver no seu corpo um altar Será que algum pôr do sol Vai clarear o rosto De nós dois Vai Só não me deixa ficar Vai Só não me tira da vida De si De si De si Eu sei Nada tá no lugar Nada que foi retornou Falta eu só me acostumar Aqui O azul do céu é mais ameno Longe do seu olho O riso inconfundível da sua boca Indecoa aqui Mas se você quiser Vai Só não me deixe ficar Vai Vai Só não me tira da vida De si E Não me deixe ficar Não me deixe ficar Eu Hoje eu escrevi uma carta a um estranho Sem perceber fiz de você mais um estranho E é estranho que eu nem saiba mais o que dizer Quando eu te vejo nem parece você Não falo das roupas nem do cheiro, sei lá Talvez seja o olhar que não sorri mais igual Quando me vê Não me entenda mal Não fale nada Não mudo nada aqui Escrevo pra ver se uma hora eu entendo E deixo ir embora o que já não pertence aqui dentro Sem medo Hoje eu escrevi uma carta a um estranho Tão estranho que eu costumava Completar suas frases Dividir, fingir tarde Agora eu nem sei Como passam seus dias Onde passa o seu olhar O pior é esse olhar O pior é esse olhar Que não sorri mais igual Quando me vê Mas não me entenda mal Não fale nada Não mudo nada aqui Escrevo pra ver se uma hora eu entendo E deixo ir embora o que já não pertence aqui dentro Sem medo Sem medo Sem medo Não me entenda mal Não fale nada Não mudo nada aqui Escrevo pra ver se uma hora eu entendo E deixo ir embora o que já não pertence aqui dentro E dentro Faz tempo Tarde demais Os porta-retratos talvez Mostrem Mostrem já um outro alguém Nem quis saber Se ainda há de um final E agora é tarde demais Tudo sem nem perceber Tudo sem nem disfarçar Nada dizer Ainda há de um final Ainda há de um final Mas se um dia tal você Ver que não mudou pra você Vem correndo Vem correndo E dizer Não vai pensar Que agora é tarde demais Que já não há mais porquê Nada mudou de ficar Nada mudou de ficar Só lá dá tanto sinal Mas já Tarde demais Mas já Tarde demais Tempo passando entre os dedos E a gente ainda vive Com o medo Com o medo Com o medo Não vá longe Não vá longe Não cabe a você Decide quem se ama Não se engana Não se entregue à distância Eu quero ser Eu quero ser Mais certo Ser com você Mais perto Todo dia Todo dia Todo dia Tempo passando E assim mesmo O mundo ainda insiste Nesses mesmos Nesses mesmos Erros Não vá longe Lembra forte É lutar Pra viver Perto de quem Se ama Não se cansa Não se entregue à distância Eu quero ser Eu quero ser Mais certo Ser com você Ser com você Mais perto Todo dia Todo dia Olha em volta e não se deixa acostumar Com essa gente que vê Mas não aprendeu a enxergar Olha em volta e não se deixa acostumar Com essa gente que vê Mas não aprendeu a enxergar Mas não aprendeu a enxergar